Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Essa medra aí, diretamente pras favelas Sou na sul, leste, oeste, não grita, não MCV7 na voz aí, uma medra aí rápida Talvez seja rápida, mas talvez não DJGH, ligado em gatilho de pontinhos, não grita? Não, 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 não grita mesmo Aí! Quantas vezes eu chorei Nessa vida sofrida Nessa vida sofrida Sonhei hoje, conquisei Olha só quem diria Pensei na minha família Atitudes pratiquei Humildade e disciplina Hoje sou visão pros cria Vem de uma periferia Vem de uma periferia Quem antes não me queria Falsa no meu dia a dia Quantas vezes eu chorei Nessa vida sofrida Nessa vida sofrida Olha só quem diria Sonhei hoje, conquisei Olha só quem diria Pensei na minha família Olha só quem diria Pensei na minha família É, é isso ai Tu não dava nada pros moleque da quebrada Eu sei Seu cotidiano vem divulgo mercenária Porém Cada ocasião você jogava na minha cara Pra ter as de 100 Faz seu corre agora Segue sua caminhada Sempre te avisei Ela quer de volta Não sai mais da porta Quer ficar na cola O mundão girou E os menota de meiota Não sai mais da porta Quer ficar na cola O mundão girou E os menota de meiota Eu tentei Ganhar seu coração Não me deu atenção Quis ir pro rolê com as amiga Te perdoei Que não foi a ocasião Carro o meu coração E me tratava como amigo Mas juntamente Eu sendo um menino bom Não tinha uma visão E ela toda se sentindo Girou o mundão Hoje seguro o refrão Entre letras e canções Eu to andando de esportivo Eu to andando de esportivo DJ G.H. quem ta comigo DJ G.H. quem ta comigo Desde sempre sim procurei O meu progresso E dentro de mim Saberia que era o certo Foi questão de tempo Que eu alcança o sucesso Desacreditado Fica pasmo sem mistério Tô voando baixo A triumpe eu acelero Nós é cria é fato Falsidade hoje eu não quero E pros falsa amigo Eu venho tratar como verme É porque as palavras Sai de mim muito perreco É porque as palavras Sai de mim muito perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos Tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos Tô distante de perreco Foi falsidade hoje eu não quero Tô vivendo com os amigos Tô distante de perreco Tô distante de perreco Tô distante de perreco Hoje eu não quero Tô vivendo com o seu amigo Tô vivendo o meu progresso Foi falsidade Hoje eu não quero Tô vivendo com o seu amigo Tô vivendo o meu progresso Foi falsidade Hoje eu não quero Deus me deu o dom De passar visão Isso tudo dentro da favela Qual situação Foi na contramão Pros bigô e pros comédia Muita atenção Vente a milhão Eu tinha algumas ideias Ajudei alguns refrão Já que deu certo, irmão Vamos cair pro problema Eu não tô desamparado Deus é meu juiz Jesus, quem está advogado Vários vagos de safado Mas eu consegui Olha o som do moleque brabo Nunca desisti É por isso que os becos ficam brabo Da favela eu surgi E da favela hoje eu não saio Hoje nós estamos pesados E pra quem não quis Lancei um torpedo da BMW Lancei um torpedo da BMW Hoje eu sou feliz Com desespero dos recalcado Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui Mais uma revideinha, não grita mesmo Não grita demek Não grita mesmo Não grita mesmo não Não grita mesmo não Não, 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 não